o salve salve galerinha tudo bem com vocês galerinha neste vídeo estarei mostrando vocês um dos comportamentos do Oscar como vocês podem ver um casal de Oscar aí sendo um Red Tiger e um Red Ruby Albino galera galera antes de mais nada já se inscreva no nosso canal aí para ajudar a gente ativa o sininho de notificação dá o seu joinha se você gostou deste vídeo e ajuda a gente aí galera beleza então galera como vocês vão poder ver nesse vídeo e o Oscar ele tem o costume de arrumar de decorar a casa e ele modifica uma pedra daqui leva um tronco de um lado para o outro na qual ele vai empurrando e assim vai pode ver ó que ele já começou a observar o que ele quer mexer ali ó logo mais ele já pega uma pedrinha já modifica ela do lugar outro também que tem esse costume é o meu Jundiá aí você pode ver ó ele já tentou empurrar uma pedra mas não conseguiu porque tem uma pesada ali tem esse costume de dar essa banada com o rabo aí e levanta toda a sujeira que está no fundo do aquário ó e assim vai o dia inteiro ó tenta pegar uma pedrinha ali pode observar que ele vai pegar uma pedrinha olha lá pegou levou lá em cima e solta olha lá e assim vai decorrendo o dia inteiro galera e se o seu Oscar também faz isso no seu aquário deixa nos comentários aí galera se o seu também tem esse comportamento logo mais eu vou estar mostrando a vocês como era o aquário antes do Oscar começar a modificar essas pedras e como ficou beleza logo mais também estarei mostrando a vocês todo o processo de montagem do aquário de dois metros que logo mais estarei mostrando a vocês galera a pirarada lá no cantinho duas tilápias aí na frente uma jacundazinha lá no canto um filhotinho de tilápia um carazinho e assim vai galera bora lá ver como era o aquário antes bom galera aí ó como vocês podem ver aquelas pedrinhas brancas que estão no lado esquerdo e no vídeo anterior elas estão todas esparramadas no lado direito do vídeo galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou galera já dá um likezinho aí pra gente se inscreve no nosso canal e ajuda a gente aí galera beleza e até mais até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí Tchau, tchau